Guarda, guarda, foco guarda. Pedra azul. Uma no pé do boss, duas atrás. Faz rápido. Porra que fizeram a porra do negócio, né mano? Quando eu não quero fazer, ninguém pega essa merda. Na hora que eu já tô preparado pra fazer a mecânica, todo mundo vai atrás do trainer, mano.